O número de perseguições e invasões de liberdade contra mulheres cresceu 193% em um ano em Mato Grosso. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, entre janeiro e junho do ano passado, foram registrados 193 casos. No mesmo período deste ano, foram 565. A delegada e coordenadora do plantão 24 Horas da Mulher explica como consiste esse tipo de ocorrência e a importância de denunciar. Esse crime geralmente acontece num contexto de violência doméstica e aí nós temos que ligar todos os alertas. Por quê? Porque aí a gente vai ter a incidência dos fatores de risco que podem ser precursores do crime de feminicídio ou de uma lesão corporal grave ou então até de uma tentativa de feminicídio. Então geralmente ele ocorre num término de relacionamento recente. Então o que a gente fala que é um fator de risco também muito importante, né? Toda vez que a mulher relata que ela terminou o relacionamento recentemente e ela está sendo perseguida pelo agressor, o que é uma perseguição? É ele criar um fake para acompanhá-la, é ele ligar insistentemente, mandar mensagem insistentemente, é ele controlar a liberdade de ir e vir dela, ele ameaçá-la de morte, ameaçar se vê-la na rua, num bar, num restaurante, que ele vai bater, que ele vai matar, que ele vai injuriá-la, que ele vai constrangê-la de alguma forma. A orientação é que a mulher sempre denuncie, que procure a delegacia, o plantão da mulher funciona 24 horas e se a gente tiver a informação, se o fato tiver a informação da localização do agressor, e se o fato tiver acabado de acontecer, a gente vai fazer uma diligência e na tentativa de prendê-lo em flagrante delito. É isso, eu fico por aqui, mais informações, acesse o leiagora.com.br